Eu não vejo mais um horizonte infinito Já não sinto mais as suas curvas e gemidos Eu ainda não posso crer No que eu quero tanto dizer Me coloco frente a frente com um espelho E novamente me apanho fingindo Para mim mesmo mentindo E de mim mesmo fingindo Quero ouvir frases malditas Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Quero ouvir palavras malditas Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Eu como um sonho, me transporto pro mundo Falsas verdades que só eu habito Pagamento às nuvens Tem caminhos que nem eu acontido Até tudo ficar sem sentido de novo E novamente ficar sócido Nunca te escuta a rua Se volta ao velho que eu vi Quero ouvir frases malditas Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Quero ouvir frases malditas Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Quero ouvir frases malditas Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Quero ouvir frases malditas Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Quero ouvir palavras nunca te dás a ninguém Oh, 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 oh